O Camaro já nasceu há muitos anos, mas no Brasil foi a quinta geração e a música que o colocaram sob os holofotes. Um lugar até merecido, principalmente a partir de agora que ele passou por mais uma grande mudança. Este aí, ó, é o novo Camaro nas versões RS e SS. Mudou bastante, né? E agora parece ainda mais moderno. Ao mesmo tempo, manteve a identidade da geração anterior, que mistura o novo e o antigo. Isso por fora e por dentro também. Agora, quem se importa mais com a mecânica do que com o visual vai ficar muito feliz em saber que esta geração terá o V8 mais potente já usado em Camaro. Não é brincadeira não, são 455 cavalos. Haverá também a já conhecida versão V6, pelo menos para quem vive nos Estados Unidos, e um inédito quatro cilindros turbinado de 275 cavalos. Sobre a vinda dele para o Brasil, ninguém oficializou nada ainda, mas ele deve vir sim. E aí E aí